Eu vou liberar o ramo de rádio, meu ramo de rádio, meu ramo de rádio, a glória de rádio, Essa mão inteira é o meu Jesus, o reino de rádio, o reino de rádio, a glória de rádio, a glória de rádio, Essa mão inteira é o meu Jesus, o reino de rádio, a glória 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 de rád Não abriu o som, assim era Ele, o meu coração. Não abriu o som, assim era Ele, o meu coração. Não abriu o som, assim era Ele, o meu coração. Não abriu o som, assim era Ele, o meu coração. Não abriu o som, assim era Ele, o meu coração. Não abriu o som, assim era Ele, o meu coração. Não abriu o som, assim era Ele, o meu coração. Não abriu o som.